Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Aqui é o Adriano e estamos mais uma vez na nossa série de ISS Pro Evolution Master Liga Reconstruindo o Real Madrid, episódio número 12 Na partida passada do vídeo passado, você pode clicar aqui para dar uma olhada A gente venceu a última partida contra o Barcelona por 3x0 É o clássico E nós estamos aqui com a vitória para cima do Barcelona, que era um confronto direto pela liderança Com a vitória a gente pulou de novo para a primeira colocação do campeonato após queda de posição E na primeira partida de hoje nós vamos jogar contra o Ajax Vai ser o jogo E aproveitando você que está assistindo, que está acompanhando a série Peço que se puder compartilhe o vídeo Vai me ajudar demais porque o YouTube é cada dia que passa, cada vez O YouTube está acabando com o canal, diminuiu muito o alcance do meu canal Então se você puder também ser membro do canal, vai me ajudar demais Clicando do lado do botão de se inscrever, ou embaixo, não sei como que está aí Tem um botão escrito seja membro Então clique aí se você quiser me ajudar também aqui a manter essa série E toda essa série e esses vídeos que venho postando Então, recado dado, então vamos para a partida contra o Ajax Então vamos aqui para a partida contra o Ajax Lembrando que o estádio que a gente usa como casa é o estádio do Ajax A Mister Da Arena Então vamos lá Olha só o Ajax já indo para a bola Na trave No travessão, na verdade, é cabeçado no McCarthy Tomando cuidado ali com o Babangida, né? Um dos melhores jogadores aqui do jogo E olha o Estela já recuperou Vai para cima Vai para cima Estela bateu em cima de Van der Sarre É escanteio Estava sem ângulo, tinha que chutar ali porque não tinha ninguém E o Anser estava marcado ali Vamos lá, Raul, para cobrança Tentou, olha a mergulhada que o Van der Sarre fez para pegar a bola Nossa, tira Não vai para trás, cara Seedorf Lawson Anser tentou ali Olha, ficou sozinho Vai erro Ah, meu Deus, ele ficou Boa, Junior Nossa, o McCarthy corre mais que o Que o McCarthy corre mais que o erro Eu não sabia Olha o Estela Ah Seedorf Tocou Para Lawson Toca para baixo Para Anser Toca aqui Raul Abre Estela Ah, ele Põe, deu certo Ai, meu Deus Eu pensei que ele não ia dar Bateu em cima Eu pensei que não ia dar certo Eu apertei para cancelar Ele deu um corte ali, cara Nem eu esperava que esse passe ia dar certo Ele ia ficar na cara do gol De novo Raul Para Estela Agora a Estela teve que ir para baixo Olha, ele ganhou Da Agostino Raul Era para tocar para aqui Não sei porque ele tocou lá para baixo Raul Bateu de longe Defende Wanderthal Que ataque Está difícil aí, hein Foi no meio do gol também Raul Cruzamento Pro Lawson Na rede Pelo lado de fora Mas a bola desviou no zagueiro Mais o escanteio Cruzamento O Anser Tentou A bola tira A Bangeira Olha só Bloqueia Otto Macarty Chance do Macarty ali Toque Olha, dois bloqueando ali Brusca Raul Abre Estela Ih, ele correu para o meio Vai ter que ser o Raul mesmo Vai ter que ser o Raul Cruzou Raul Para Anser Foi bloqueado Brusca Nossa, ele fica esperando sempre a bola ali, né Otto Bloqueou Boa Lawson Tirou Boa E errou Ah Extra Roberto Carlos Olha só Uma hora a gente ia tomar gol A gente estava tomando muita pressão do Ajax De voleio Macarty Olha, cortou ali o bem o Roberto Carlos Não sei por que que o Ierro não pulou Se ele tivesse pulado eu apertei, mas não foi E sozinho o Macarty Sem marcação 1x0 Babangida, Macarty E cortou ali Tira, tira Extra bloqueado Nossa, é muito perigo É muito perigo Jogada Boa Vamos Vamos Roberto Carlos Vamos Roberto Ah, já cortei Antes dele ir para reto Eu já tinha cortado para baixo O negócio é muito delay também Eu vi que eu já fui para baixo Ele continuou indo reto para perder a bola Tirou e erro Vai terminar a primeira Parte Primeiro tempo Mais uma jogada Extra Primeiro tempo terminado Está muita pressão É muita pressão Oito chutes contra cinco A gente está muito ruim Vamos para o segundo tempo Vamos melhorar Mas é muito lerdo Não tem ninguém na zaga Que isso, velho O botão já não funciona Ainda os caras também fazem cagada Boa Sidorff Falosson Cruzamento Anser tentou Sidorff Toca para o Raul Vai Raul Bate daí Bateu todo Troncho Ele vem de tocar na frente Para o cara Ele tocou do lado E na hora de ajeitar Foi errado Ninguém ganha de cabeça MacArthur Bloqueou o MacArthur Otto está lá Boa Roberto Carlos Na cabeçada Não dá, né Olha Ai, quem mandou Da carrinho Olha isso, velho Eu nem apertei o botão Ah, vá se fuder, velho Defende, Ilner Caramba Pênalti roubado Não entra Caramba Vamos, Estela Vamos Ah Ah, que que é isso, velho Eu não apertei para ele dar carrinho, velho Isso é que nem deu cartão, né Não deu amarelo Não deu nada Por quê? Porque foi o jogo que fez isso Vai, Roberto Carlos Vai, Roberto Carlos Você é a salvação Bateu Que jogada A jogada foi boa Mas estava sem angle Roberto Carlos de novo Vou ter que botar o Roberto Carlos no ataque Vou ter que botar o Roberto Carlos no ataque Roberto Carlos Ó, pelão Quando não dá Está difícil Vai ter que botar o Roberto Carlos na frente Ele ainda está com o Como lateral Mas ele estava jogando ali na frente Até porque o Estela está muito recuado Olha aí, correu ali Ninguém marcando ele Depois que o Lisset chegou Boa, um a um Lawson Cruzamento Vamos, Anser Vamos, Anser O gol na virada O Anser está lá Que jogo Que jogo é esse? Cruzamento Jogadinha de sempre Anser se antecipa E o gol Certinho para o gol Que jogo é esse, cara Que jogo Rusca é ruim Mas recupera bem a bola Cadê? Raul 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 era para estar aqui Na verdade era para ele ter passado Olha o Roberto Carlos Olha o Roberto Carlos Jogadinha de sempre Com o gol E o gol e a perna direita Roberto Carlos fica sozinho aqui pela direita Pela esquerda Perdão Olha o Estela Ganhou a bola Cuidado que o Lisset é forte Opa O que aconteceu? Cartão amarelo Para essa empurrada Mas eu acho que foi fora da área Nossa Foi no cantinho da área Nossa Esse aqui está meio sem ângulo Bateu Sidor Que isso, cara Foi no cantinho Quase no ângulo É o final Final do jogo Olha o Lawson sozinho Mas a bola foi para o Estela A bola bateu Olha Defesa fazendo besteira Vai terminar a partida Que jogo foi esse? Jogaço emocionante E aí está o final do jogo Vitória Que nossa 2x1 Que jogo 12 chutes Contra 12 Gozi Macarty Com assistência do Extra Roberto Carlos E Anse Com assistência do Lawson Com os 10 pontos Ganhamos 30 Já estamos com 30 E com a vitória Permanecemos na primeira colocação Barcelona também venceu Veja que está com 18 pontos Barcelona ganhou da Inter de Milão Por 1x0 Nesse jogo Gols Anser 6 gols ali E Guardiola com 5 assistências Lawson ali 4 assistências E a próxima partida vai ser contra o Milan Vamos salvar o jogo aqui Está vendo aqui se não dá para comprar mais um jogador Até que daria Mas vamos esperar mais um pouquinho Então vamos lá A partida contra o Milan Aqui Segundo jogo de hoje Vamos então para a partida aqui Contra o Milan Em casa E tomando cuidado Lembrando Atacantes Wea E Bierhoff O rei das cabeçadas Nesse jogo Olha o Sidorff Nossa tomou um vão ali Rusca ganhou Boa Lawson Passou bem pela Ambrosini Olha o Lawson Olha o Lawson Jogada de sempre Anser defende Abiat Defesa de Abiat Cabeçada ali no meio de 2 Raul vai para a cobrança Olha o Lawson Tentou Tentou a cabeçada Não deu Você antecipa Sidorff Eu estou apertando o botão Otto Nossa Apertei Demorou muito Tirolho E Bierhoff Caramba Olha onde ele chutou Abriu ali O Rusca Tentou tirar Olha o Bierhoff Vai passando pela zaga O Otto está marcando ele Agora ficou Boa Da Agostino Sidorff Ah Toca certo Apertei para o cara aqui Bierhoff Cuidado Cuidado Ah apertei para ele cortar Não foi Olha o Bierhoff Ficou sozinho Defende Iuner Iuner goleiraço Olha o Bierhoff Olha a chance do gol Agora a barreira pulou Boa Agora a barreira pulou Olha cadê a zaga Cadê a zaga Só está o Lawson Só está o Lawson ali Só está o Lawson ali Vamos cruzar Anser Tentou Vamos Raul Bate daí Apertei antes Ele não encheu a barra Da Agostino Cruzamento de novo Bom Lawson Ah não deu a jogada Vai terminar aqui Olha só O chance do Anser Eu falava Vai terminar o primeiro tempo aqui Jogo 0x0 de novo Mais uma partida truncada A gente está conseguindo bons lances Mas está difícil de fazer gol O Wegg Olha o cruzamento Vamos tirar aí no final Do primeiro tempo Da Agostino Bloqueia Ambrosini E aí está o final do primeiro tempo 0x0 4 chutes contra 5 De novo a gente chutando menos Vamos lá para o segundo tempo Olha a chance ali Bierhoff Cuidado Otto Batida Que isso Cara Gulli Olha a batida dele Bierhoff até saiu Da frente Ganhou a bola Vamos Anser Raul Olha quem que está no ataque Roberto Carlos no ataque Quando o time está ruim Tem que botar Roberto Carlos no ataque Porque tem que ter apelação Não adianta Olha o dedo Agostino Ganha Raul Hum Se ganha essa bola Ganhou e erro Boa Vai Roberto Carlos Vamos Roberto Carlos Roberto Carlos Vai no meio Bateu daí Roberto Carlos Defende a Biate Que defesa Que defesa Da Biate É o Sata agora Que está aqui Na lateral esquerda Raul Passou bem ali Pelo sal Answer Às vezes fica alguém Tem vezes que não Raul Ganhou a bola Bate daí Raul Bloqueado Roberto Carlos Cruza Vamos Answer Na trave Na trave Cara Final Raul Vamos lá Antecipada Não deu Bihoff Ganha todas Aqui Ah Que que é isso Olha essas faltas A falta normal Que os caras sempre fazem Final do jogo Já Se o Bihoff Faz esse gol No final Já era Vamos Seedorf Passou pro Lawson Vamos lá É o último lance Ah E por que Tá vendo Já cansei antes Já Apertando pra cá Pra ir pra baixo Vai terminar a partida Vai terminar a partida A bola Dá mais um ataque Pro Pro Milan E aí está a derrota O gol aos 90 E final De jogo Mais uma derrota Que no finalzinho Cara Já era pra ter acabado Antes o jogo Mas tem que ter O ataque dos caras No final Esse gol Foi dolorido Com a derrota Zero pontos Mas a gente Permanece líder Do campeonato Porém Empatados Com o Manchester United O Milan Que venceu E também O Barcelona Todos esses Quatro times Estão com Seis vitórias Um empate E duas derrotas Olha como que está A disputa do campeonato Golhadores Seis gols De Anser Olha só Tá Anser Depois em segundo Tá Thor Underflow Zola E Bierhoff E assistências Guardiola Ainda com Cinco assistências A próxima partida Será contra o Parma No próximo vídeo Vamos salvar O jogo aqui Esse jogo final Foi dolorido Esse gol no final Foi muito dolorido Então é isso A próxima partida Será contra o Parma E muito obrigado A você que assistiu Até aqui Não se esqueça De deixar o like Se inscreva no canal Para mais vídeos Ative as notificações Compartilhe se você puder E também se você puder Ser membro Para ajudar o canal Agradeço demais Então se você puder Tinha uma graninha Sobrando aí Me ajude aí Sendo membro do canal Então muito obrigado E até mais E aí